Boa noite. Boa noite. O terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Ministros divergem sobre a inclusão de fatos baseados em depoimentos de executivos da Odebrecht e de marqueteiros petistas. Quatro dos sete juízes se manifestam por não considerar os depoimentos, como quer a defesa de Dilma e de Temer. Mas o ministro Luiz Fux alerta que é preciso considerar todos os fatos relacionados ao julgamento. Mesmo que tenham vindo a público depois da abertura da ação. Pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Nós somos uma corte. A vestuza que enfia a cabeça no chão. Na leitura do voto, o relator Herman Benjamin repete que os pedidos iniciais incluem a Odebrecht, que por isso os depoimentos devem ser considerados no julgamento. O relator cita o uso de dinheiro ilegal na campanha de 2014 de Dilma e Temer. E ressalta que a existência de recursos não declarados já justifica a cassação de uma chapa. Veja também. Chuva e ventos fortíssimos provocam destruição no sul do Brasil. Os britânicos vão às urnas numa eleição decisiva para negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. E no Senado americano, o ex-diretor da Polícia Federal acusa o presidente Trump de demití-lo para prejudicar uma investigação. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. É o terceiro dia do julgamento. E nós vamos direto para o TSE em Brasília, ao vivo, onde quem traz as informações para a gente é o Júlio Mosqueira. Boa noite, Júlio. Boa noite, Boni, Renata. Boa noite a todos. O julgamento já tem mais de 15 horas de debates. E foi suspenso agora há pouco, mais uma vez, a pedido do ministro relator Herman Benjamin. Ele já lia o voto dele há mais de quatro horas e alegou cansaço. Um voto detalhado... O julgamento já tem mais de quatro horas e alegou cansaço.